A pane nas redes sociais atingiu vários países O serviço de mensagem, o WhatsApp, também está de volta ao ar após ficar inacessível por mais de seis horas O app retornou ao funcionamento por volta das 19h30 O Facebook e o Instagram, que também caíram, voltaram à atividade um pouco mais cedo às 18h40 desta segunda-feira, dia 4 Todos os serviços apresentam ainda certa instabilidade segundo os especialistas da plataforma que monitoram o funcionamento dos serviços digitais Os usuários começaram a relatar o problema por volta do meio-dia de ontem O Facebook chegou a fazer um comunicado no Twitter, explicando a situação Para a grande comunidade de pessoas e negócios ao redor do mundo que dependem de nós pedimos desculpas Estamos trabalhando duro para restaurar o acesso aos nossos aplicativos e serviços Estamos felizes em dizer que eles já estão online Obrigado por nos apoiarem Afirmaram os fundadores do Facebook E o programa Direto ao Ponto pergunta Todo esse tempo sem as principais redes sociais te incomodou?